Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia. Hoje eu quero te mostrar como estão aqui as plantas que eu cultivo aqui na garagem. Começando aqui por essas que estão aqui na mureta, olha. Eu tenho ali uma maranta, essa aqui, uma variedade bem pequena, não sei o ID dessa, olha. E eu fiz a manutenção, eu não replantei ela esse ano, mas eu fiz a manutenção, acrescentei substrato, ela estava com, ela estava funda, o substrato estava até aqui assim, aí eu acrescentei mais substrato, fiz uma poda de limpeza, tirei as folhinhas mais feias, ela está com bastante folhinha feia ainda, mas está saindo folhinhas novas, então logo, logo ela vai estar aí bonita novamente, né? Ainda mais com a chegada da primavera, ajuda bastante, né? Já essa daqui é a maranta zebrina, essa aqui eu já tive ela bem grande no meu jardim, porém, replantei e ela está se refazendo. Eu fiz o replante esse ano, coloquei, acrescentei novo substrato e reposicionei ela no vaso, aí está desenvolvendo agora, né? Agora está ficando legal. Logo, logo fica bonita aí, enche o vaso, de acordo com ela for crescendo, eu vou colocar num vaso maior, porque essa daqui cresce bastante, né? Eu cultivei ela no chão durante uns, acho que uns dois anos, e ela ficou com, ela chegou a alcançar 80 centímetros, né? Mas precisava de replante, aí eu decidi tirar do chão e plantar no vaso, né? Vou manter ela agora em vaso novamente, né? Porque é uma planta que eu pretendo aí levar para dentro de casa quando a gente finalizar, né? Finalizar a casa. Já aqui, essa aqui é uma begônia que está se desenvolvendo legal, não replantei também, né? Como ela não desenvolve raízes profundas, ela fica muito superficial no substrato. Então, o que eu fiz foi abrir aqui, ó, levantar as folhinhas, abrir espaço aqui e ir acrescentando substrato. Ela está bem fechada, né? Então, praticamente não dá para ver. Ela está bem fechada agora, né? Mas quando eu coloquei o substrato, estava bem aberto, ela estava bem feia. Então, eu abri, coloquei o substrato ali e olha a quantidade de folhinhas novas, olha. Está saindo muita folhinha nova, né? Para a gente perceber, todas essas mais clarinhas são folhinhas novas, né? Que se desenvolveram depois que eu coloquei o substrato. Porque precisava, né? Ela estava precisando muito, né? De uma manutenção. O replante eu não achei necessário, né? Porque o vaso, ele tem uma profundidade legal, né? Então, ela estava muito, era com raízes expostas, né? Então, eu acrescentei o substrato ali por cima e isso deu uma boa revitalizada, né? Ela está bem bonita. Já essa aqui, eu fiz o mesmo procedimento. Só que essa daqui está com bastante folhinha velha, né? Olha, precisando fazer mais uma manutenção. Quando eu coloquei o substrato, é... Olha lá. Eu tirei as folhinhas que estavam feias, mas ela está com bastante folha feia de novo, olha. Essa daqui está até meladinha de... Talvez a chuva, né? Tenha... Deixado essas folhinhas feias. Aí, precisa já de uma limpeza, mas esse lado aqui deu bastante folhinhas novas. Está desenvolvendo legal. Tem que ver o porquê que esse lado aqui está feio, né? Porque o outro lado está bem bonito. Quer ver? Deixa eu virar aqui. Olha aí. Olha como esse lado está bonito, né? Está lindo. Talvez porque ela está crescendo para esse lado de cá, né? Agora, era para ser o contrário, né? Só que assim, ela está pegando sol desse lado, né? A luminosidade maior vem daqui, agora, durante a primavera, né? Então, ela está crescendo, mas estava crescendo para lá, né? Não é de sol, né? Então, talvez seja o sol que tenha queimado ali, aquela parte, né? Porque outono e inverno pega sol aqui não. Mas agora na primavera pega. Então, talvez seja isso que tenha deixado o lado de lá feinho. Mas de cá está bem bonito, olha só. Até vou virar de novo, né? E deixar ela crescer. Essa parte aqui, deixar do lado de lá para não ficar feio, né? Mas está bem bonito. A revitalizada ajudou bastante. Só fazer uma limpeza aqui, tirar essa parte que está feia. E até para abrir espaço, né? Para poder sair brotações novas lá. Mas talvez não seja o sol, não. Porque essa daqui, ó, está linda. Essa aqui está linda por todos os lados, né? Inclusive, esse lado de cá está mais bonito. É, está mais bonito. Então, é só fazer uma limpeza lá naquelas folhinhas para ela desenvolver, para ficar, né? Legal. Abrir espaço para ela crescer. Novas brotações. Igual está saindo aqui, ó. Porque aqui está lindo. Está bem bonito, né? E aí, planta é assim. Você tem que observar e fazer as manutenções necessárias quando necessárias. Essa daqui é a begônia redonda. Aqui, eu replantei. Essa aqui é a... Alocasia, não? Como é o nome? A Glaonema costatum. Essa daqui é uma variedade pequenininha, né? Bem delicadinha. Separei. Ela estava junto com a mini Sansevieria. Aí, eu separei e deixei ela sozinha aqui. Fiz uma poda de limpeza. Está começando a desenvolver, né? Saindo folhinhas novas. Ainda tem folha para tirar, ó. Mas eu vou tirando pouco a pouco, né? Porque se eu tirar... Se tirar tudo, eu acabo ficando sem, né? Porque durante o outono e inverno, as plantas tudo ficam feias, né? Está com floração, mas a floração delas não é ornamental. Já está até acabando. A flor não é ornamental, ela é cultivada pela beleza da folha mesmo. Tem folhinhas novas saindo, né? Espero que fique aí bem bonita, que enche aí essa bacinha rápido agora, né? Aí, aqui eu coloquei as mini Sansevierias variegatas, né? Eu só tinha uma. Aí, ela foi crescendo, foi desenvolvendo, foi dando mudas. Aí, eu separei. Aí, tenho três, essas três grandes, né? Tinha algumas mudinhas menores também, né? Aí, eu tirei, tinha plantado aqui. A minha cunhada veio aqui esses dias. Aí, eu dei as mudinhas para ela. Fiquei com uma mudinha só, que está num vazinho lá dentro, em cima do meu painel de TV. Aí, eu fiquei com essas três maiores aqui, na bacia. Ela não se desenvolve tanto, não cresce tanto e nem tão rápido quanto a mini Sansevieria comum, a verde. A variegata é sempre mais lenta, mais devagar para crescer. Mas, está desenvolvendo legal. Está ficando bem bonito aí. Logo, logo, ela enche essa bacia. Aqui, na parede, nos pilares, eu tinha as samambaias aqui nesses vasos. Aí, esse ano, eu tirei, coloquei as samambaias lá no lago e trouxe para cá as peperômias, né? Todas as minhas peperômias eu trouxe aqui para os vasos da garagem. Ainda não está bonito. Essa daqui já estava feia mesmo. Então, eu tive que podar tudo, replantar os galhos. E agora que ela está se formando, né? Então, tem muita folha amarela para tirar, né? Mas, como eu falei, se eu tirar tudo, vai ficar muito feio. Então, eu tenho que esperar crescer, desenvolver para ir retirando. Aí, ó. Ela já enraizou e está começando a desenvolver novas brotações. Então, está saindo brutinhos nas pontas, olha. Aí, de acordo com o que for crescendo, for desenvolvendo, aí eu vou tirando as partes feias. Fazendo a poda. Olha aí, tudo com brotaçãozinha nova, né? É sinal de que já enraizou. Mas, tem muita folha amarela, está vendo? Poderia ter feito a manutenção, tirado as folhas e mostrar para vocês só depois que estivesse bonito? Não. Porque jardim é um processo. Nem sempre está bonito. Então, tem de mostrar a realidade. Porque eu acho muito frustrante, para quem está começando a cultivar plantas, a gente mostrar só quando a planta está bonita, né? Aí, a pessoa olha e fala, nossa, mas as plantas de fulano sempre estão bonitas e as minhas não ficam bonitas. A pessoa acaba se frustrando. Então, a gente tem que mostrar quando está bonito e mostrar quando está feio. Mostrar o que precisa de manutenção e o que tem que ser feito. Às vezes, eu mostro fazendo a manutenção. Às vezes, eu não mostro. Às vezes, eu mostro a planta, a hora que ela está bonita, né? Mas, eu gosto também de mostrar quando está feio. Porque é um processo, né? Eu replantei, eu tive que podar tudinho, os galhos e plantar aqui. Deixar enraizar. Alguns galhos não enraizaram. E aí, os que não enraizou, eu tirei. Olha só, tem um galho aqui, ó. Que caiu, está vendo? Não enraizou. Então, está aqui, né? E aí, é um processo, né? Então, vai demorar? Aqui tem mais um galho. E esse aqui também não é dela. E está aqui. Porque ele caiu. Mas, ó. Ele enraiza. Está vendo? Ele até tem raizinhas. Está vendo? Aqui, ó. Ele enraiza. Mas, não é dela, não. É. Porque vai caindo. Aí, vai pegando. Vai colocando aí nos vasos. Mas, vai ficar bonito, né? Então, está assim. O dia que ela estiver linda, maravilhosa, bem verdinha, bem bonita, né? Quem me acompanha aí, vai ver, né? Vai ver ela linda, vai ver ela bonita. Porém, né? Está aí, ó. O registro dela, bem feinha, né? Para vocês verem que é um processo, né? É normal, né? Vai ficar feio primeiro, para depois ficar bonito. Ali, ó. Eu tenho uma peperômia, né? Que eu replantei também. Agora que ela está começando a ficar bonitinha. Aqui, desse lado, tem mais duas. Essa daqui está bem feia. Custou para enraizar, ó. Mas, essa parte que está pendurada, está até peladinha. Porque caiu muita folha, né? Mas, ali, ó. Na parte de cima, está saindo novas brotações. Então, vai demorar para ficar bonito? Vai. Mas, vai ficar. Lá em cima, aquela... Eu replantei tudo. Eu podei ela toda. É... Estava muito feia. Ela estava grande, mas estava bem feia. Então, eu pudei ela toda e implantei só as pontas. É... Já enraizou. Já está saindo novas brotações. Então, logo vai ficar bonito também. Aqui, ó. Aqui eu tenho essa. Que essa aqui... Deixa eu entrar para mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu mostrar essa aqui primeiro. Que eu tenho aqui mais uma... É... Maranta, né? Essa aqui, eu mudei de vaso, né? Tirei. Ela estava num vaso daquele menor. Aí, como ela estava bem cheinha. Ela tem bastante já ramificação. Eu passei ela para esse vaso. Coloquei mais substrato. Porque aqui tem mais espaço para ela crescer. Para ela se desenvolver. Né? E ela vai ficar aí. É... Mais um tempo. Quando ela não... Quando ela não couber mais nesse vaso. Eu não vou colocar num vaso maior. Eu vou dividir. Plantar em dois vasos. Né? Mas quero manter nesse tamanho de vaso aqui. Porque eu quero colocar esse vaso dentro de casa. Aí, aqui, ó. Eu tenho a... Aqui, essa jardineira. Que quando eu fiz a manutenção dela. Eu mostrei para vocês. Porém, ela já está precisando de uma nova manutenção. Porque depois que eu refiz a jardineira. O Silvano rebocou aqui a parede. E aí, sujou as... As mudas de... Minha de Sansevieria. Que estão lá no canto. Então, lá está feio. Essas daqui, ó. Está bem feinha ainda. Porque elas ainda não se recuperaram. Né? Mas... Está saindo folhinhas novas. Aí, aqui, eu tenho essa palmeira. Que... Eu esqueci o ID dela. Não é a areca bambu. Tá? Essa daqui é toda verdinha. Mas... É... Eu esqueci. Eu tinha visto já... É... Essa planta. E tinha visto a ID. Mas... É... Não aprendi. Então, acabei esquecendo. Eu preciso aprender. Né? Para não esquecer. Mas... Está desenvolvendo legal. Saiu folha nova. Depois que eu plantei ela aqui. Né? E ali... É a minha jiboia. Que já está lá em cima do telhado. Está bem grandão. Não é? Bem gigante mesmo. Né? Quando a gente for rebocar a parede. Vou ter que tirar ela. Né? Mas eu coloquei ela aqui... Só para o canteiro não ficar vazio. A palmeira também. É... Esse canteiro aqui é para plantar um pinheiro cipreste. Né? Quando a gente rebocar. Que der acabamento na parede. Aí eu vou colocar o pinheiro cipreste aqui. Ele vai crescer e vai passar. Lá. Pelo buraco. Na laje. Aí vai ficar bem legal. Aí... Voltando aqui. Aqui eu tenho essa peperômia. Né? Que essa aqui é a escândalas. Peperômia escândalas verde. Né? Lá naquele vaso é a variegata. Né? Aí essa daqui é a verde. Que está até amarela de tão feia. Mas vai ficar bonita. Está saindo brotações novas. Então logo, logo ela vai ficar bem verdinha. Ali eu tenho mais uma peperômia. Que eu também replantei. Replantei todinha. Ela estava bem bonita. É uma toceira bem grande. Bem fechada. Mas precisava de uma renovação. Então eu podei. Peguei vários galhinhos. Coloquei aqui. Já está enraizado. Já está saindo folhinhas novas. Então logo fica bonito também. Né? Né? Aí. Aqui. Ontem é que eu fiz a manutenção. Aqui das minhas epícias. Porque era para ter feito o replante. E eu não fiz. Então elas estavam já. Essa aqui ó. Já estava praticamente só por cima do substrato. O substrato estava até aqui no vaso. E elas estavam praticamente soltas aqui as mudas. Né? Então eu refiz o substrato. Não arranquei. Eu só coloquei mais substrato. E as mudas que estavam soltas eu plantei. Né? Essa aqui está com floração. Bem bonitinha. Né? Essa daqui não ficou muito prejudicada não. Então é... Só coloquei o substrato. Agora ela vai dar uma revitalizada legal. Essa daqui é que estava bem feinha. Precisei praticamente refazer tudo. Essa daqui também não estava tão prejudicada. Né? Só repus ali substrato. E plantei as mudas que estavam soltas. E ela está saindo floração aqui ó. E aqui o canteiro. Né? A jardineira aqui do fundo da garagem. Com as sanseviérias. Que é a espada de São Jorge. Né? E as mini sanseviérias. Que é a espada de São Jorge. Né? Pequena. Tá vendo? Ela é uma variedade mini. Mas ela é um pouquinho maior. E ela cresce mais. Desenvolve mais do que a variegata. Né? Aí tinha pedra aqui. Aquelas pedrinhas brancas. Essa aqui ó. Essas pedras brancas que estão todas encardidas. Estavam aqui. Né? Elas estavam fazendo aqui a forração. Do canteiro. Eu não arranquei as mudas. Eu simplesmente tirei as pedras. Estava bem fundo. Estava isso aqui ó. Né? Faltando terra para poder completar. Aí eu tirei as pedras e só coloquei. Acrescentei terra com esterco de gado. É terra vermelha e esterco de gado. Coloquei para encher o canteiro. E não coloquei as pedras de volta. Porque dá trabalho demais da conta ficar tirando e colocando pedra. Então deixei só assim. Aí agora elas vão desenvolver mais rápido. Vai crescer logo. Logo tampa. Aí a gente nem vê a terra. Né? Olha aí. Vou afastar aqui um pouquinho para vocês verem melhor a jardineira. É uma jardineira de alvenaria aqui no final. No finalzinho aqui da garagem. Aí desse lado de cá eu tenho mais dois vasos com peperômia. Aqui eu tenho uma scandens variegata também. Só que essa variedade aqui é diferente daquela lá. Por isso eu deixo elas em vasos separados. Ali eu tenho uma peperômia também. Que é a peperômia obtusifolia. Né? Essa aqui tem a folha maior, né? Aquela outra que eu mostrei. A folhinha menorzinha. Elas são bem parecidas. Só que a folha da outra é bem pequenininha. E essa daqui já tem a folha bem grande. E de lá é a obtusifolia variegata. Né? Tem uma variedade que é tricolor. E eu quero comprar essa tricolor. Ainda não tem. É bem bonita. Vou comprar. Quando eu comprar vou pôr aqui, ó. No lugar aqui do lírio do Amazonas. Aqui o lírio do Amazonas eu replantei. Tá começando a brotar folhinhas novas. Já tem uns dois anos que ele não floresce. Né? Vamos ver agora com essa... Com esse replantio se ele volta a florescer, né? Tem uma flor branca muito perfumada, muito bonita, por sinal. Né? Mas tá precisando aí nos presentear com flores. E eu vou cultivar ele assim. Eu cultivei ele muito tempo numa bacia de cimento. Em cima de um suporte, né? Mas eu vou cultivar ele agora aqui no alto. Porque a haste floral dele, ela dá uma haste comprida. Mas a flor sempre fica virada pra baixo. Porque ela pesa, né? E aí a flor fica virada pra baixo. Então ele no alto assim vai ficar legal. Porque a flor vai ficar virada pra baixo e a gente vai ver, né? Então vou cultivar ele assim. Mas não nesse vaso. Eu vou pôr ele em outro lugar. Porque esse aqui eu quero colocar a peperômia tricolor. Porque todos os vasos aqui tá com peperômia com exceção desse, né? Então vou tirar ela daí depois, futuramente. Põe em outro vaso. E aqui eu tenho a peperômia melancia. Que já foi linda. Já tive vaso cheio. Porém agora tá só isso aqui. Só sobrou isso aqui. E eu espero... Tá saindo folhinhas novas. Então eu espero que ela... Que ela cresça. Que ela se desenvolva. Que fique bonita. Porque por enquanto, ó. Tá assim, ó. Bem... Bem feinha. Tá bem devagar pra desenvolver. Mas espero ver o vasinho bem cheio. Igual aquela lá, ó. Aquela lá, eu comprei uma... Era um... Não, eu comprei não. Aquela ali eu não comprei. Aquela ali foi uma troquinha. Era uma mudinha pequena. Tipo aqui a melancia. E eu plantei. Ela foi desenvolvendo. Ela encheu o vaso. Aí eu replantei agora. Tirei as folhas velhas. E agora ela tá começando a ficar bonita, né. Mas... Essa aqui, ó. Vai demorar muito pra ficar bonita assim. Mas eu espero que, né. Ela volte aí a ficar bem linda. Uma planta que não é difícil de cultivar. Mas planta tem dessas fases, né. Às vezes ela, né. Fica feia. E você custa pra fazer ela se revitalizar. Ficar bonita de novo. Mas... É... Paciência é uma virtude, né. Com paciência ela, né. A gente consegue aí ver as plantas ficarem bonitas novamente. E aqui eu tenho o alecrim. Três mudinhas de alecrim. Que eu comprei e plantei recentemente. Até... Essa aqui eu até mostrei pra vocês. Tá desenvolvendo legal. Tem que tirar daqui, né. Eu preciso colocar ele num local onde pegue sol. Aqui não tá pegando sol, não. Então... Coloquei aqui, mas ainda preciso arrumar um lugar pra colocar ele. Nossa, peguei nele ali e o cheiro já foi longe, né. Muito perfumado. Bom, substrato que eu utilizei nessas plantas aqui, dos vasos. É terra vermelha, esterco de gado, serragem, palha de arroz. E aqui tava misturado substrato orgânico. Esse substrato orgânico tem bastante fibra de coco, tá vendo? Esses fiapinhos. Aqui, ó. É fibra de coco do substrato. Misturei tudo mais ou menos ali em partes iguais, né. Não tem muita medida, não. Peguei uma medida de cada, misturei tudo e plantei. Agora é esperar, né. Que as plantas cresçam, se desenvolvam, fiquem bonitas novamente, né. E aí eu vou atualizando vocês, né, de como elas estão. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem vídeo novo no canal. E eu espero sempre contar com a sua presença. Se você quiser ser um patrocinador do nosso trabalho, clique no valeu e faça a sua contribuição. E se puder, dê um raipar aí pra ajudar na divulgação do nosso vídeo. Pra que o YouTube apresente o nosso conteúdo pra mais pessoas. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo!